Oi, meninas! Vamos para a nossa próxima aula. Na aula anterior, a gente esqueceu de uma coisa, dos pontos de luz dos olhinhos. Então, nessa aula, a gente vai começar a voltar para os olhinhos que a gente esqueceu. Eu esqueci, né? Eu não tenho aqueles negocinhos, por isso que eu sempre falo para vocês, a gente tem que se arrumar com o que a gente tem. Então, existe um negocinho no mercado que é só de fazer pontinhos assim. Então, eu não tenho. Então, eu adaptei. Eu vou usar a pontinha do pincel do zero. Vou molhar aqui, ó, no branco. Estou usando o branco. E vou meio que carimbar aqui, ó, o molhinho. Agora eu vou fazer o outro, um negocinho. E agora sim, está pronto o nosso olhinho. Essa aula, a gente vai fazer o lencinho. Vou pegar o pincelzinho picoar, o pareador. Sempre dá uma mexidinha assim na tinta, no pareador. Ó, vou passar o pareador novamente. Sempre espalhando bem. Sempre com movimento em círculos, para que o pareador entre bem na trama do tecido. Quero ver bastante comentário lá. Quero saber se vocês estão gostando, o que estão achando. Tô meio que me arriscando aqui, porque eu nunca fiz vídeo na minha vida. Tô dando a cara a tapa. Mas é para uma causa nobre, que é para vocês, para quem não sabe, tá aprendendo, tá pintando. Quero também, se possível, vocês deixarem a foto lá para me ver. Pode ser na minha página no Facebook também. Pode deixar lá, comentar. Quero saber de vocês. Ó, passar do pareador. Vou pegar agora um pincel 12. Eu vou fazer com a cor rosa, rosa escuro. A gente vai preencher toda a toquinha dela. Vou pegar agora. Vamos cuidar com os... Para não borrar fora, né? Para não borrar fora, né? Para não ver, hein? Ó, aqui. Quando é uma cor mais escurinha, ela vai tapar o risco. Então, sempre é bom deixar o risco perto de vocês, para vocês estarem olhando. Para depois saber o que está faltando, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp que eu criei em 40 participantes. E lá, quem querer, pode marcar uma aulinha online comigo. É gratuita, tá? Eu não cobro nada. Assim, eu acho melhor porque aí a pessoa tira todas as dúvidas. Tem que ter paciência porque tem que... Eu posso atender todo mundo de uma vez, mas... Eu não vou, faço questão de te ver. A gente põe a chamada no vídeo. A gente bate aquele papo gostoso. Eu passo as dicas para vocês. Mostro. que tem no link do grupo do WhatsApp, se você quiser entrar. Tem ali embaixo na descrição. Ó, só vai preenchendo, tomando cuidado com as... Não sair fora do risco, tá? Cuidado. Não colocando muita tinta. Sempre espalhando bem, para não ficar lá... Emplastado. Aqui a gente fala emplastado. Eu acho que você nem sabe o que é isso. Emplastado é quando fica tudo cheio de tinta. Cada nome, né? É coisa de Catarina. Aqui a gente tem uns... Umas palavras que eu acho que só existem aqui em Santa Catarina. Que é pisado. Sabe o que é pisado? Pisado é quando a gente se machuca. Aí ficou com pisado. Uma vez que eu fui para... Para São Paulo. Americana. Passar as férias. Quando eu falei pisado. Todo mundo caiu a rir e perguntou o que era. Ninguém sabia o que era. Ok? Não sabia se eu ria deles ou se eu ria de mim mesmo, né? Porque... Ninguém sabia o que eu estava falando. Ó. Vai espalhando a tinta. Tá vendo que aqui está juntando tudo? Você pega o risco. Isso eu vou mostrar. Vou fazer de um jeito mais fácil para vocês, tá? Não esqueça, se você gostou do vídeo, de dar um like aí embaixo para ajudar o canal. Comente com as pessoas. Ah, Lu ensina. Faça paciência. Não esquece. Compartilha lá na sua página. No seu perfil no Facebook. Se quiser curtir também. Corte a minha página lá no Facebook. Coloca lá na... Uma procura lá. Arte da Lua e Mituba. Lá tem esse risco. Tem um passo a passo. Tem vários outros riscos. Tem bastante coisa legal lá para vocês verem. Tem os meus trabalhos. Só está curtindo. E aí você vai receber. Bem que o Facebook agora está limitando as nossas publicações. Um pouquinho mais. Mais. Dá uma risicadinha de vez em quando lá. Se quiser um risco. Tem bastante risco também. Ó. Ficou uma coisa só, viu? Agora, tu pega o lápis e o risco. Ó. Aí tu vai ver onde está. Eu vou mudar um pouco. Eu vou mudar um pouco esse laço. Vou fazer igual da outra. Porque esse aqui está diferente, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha aqui. E um laço assim. Ó. Pega no finalzinho. Ó. Pronto. Só dar ali. Perfeito. E assim fica mais fácil para você não se perder, tá? Agora, a gente vai contornar com o vinho. Vou pegar o pincelzinho número... Você tem um oito? É. Vou pegar o pincel número oito. A corvinho. Vou fechar a minha outra. Para não secar, não ficar aquela tinta dura. Você tem que estar tomando cuidado com isso. Né? Porque... É bem carinho essa tinta. Não é que seja tão caro aqui. Não vai comprar só uma, né? Tem que comprar várias tintas. Então, acaba montando um pouquinho em pouquinho. Dá um pouquinho. Tem que ver. 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 Ó. Mesma coisa. Tinta de um lado. Tira o excesso do outro. A tinta vai para o lado que não tem. Onde tem... Ó. Onde tem tinta vai para o lado. Onde não tem o... A tinta. No tecido, tá? Vamos contornar agora. Acabou. arencio. Tinta. 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 Entretido. Ó, aqui faz um esquino e depois não passa. Isso aqui é para dar profundidade. Depois, a gente vai passar a luz, que é o branco. Passei, meio aqui espumado. Quero agradecer a Bel. A gente colocou esses riscos maravilhosos lá na página dela. Para a gente pintar. Outros riscos também que eu gosto bastante é da Maria Cidoca. Vocês podem estar procurando lá no Facebook. Muito legal. Eu pintei várias coisas. A Bel também tem os Joaninhas. Acho que no próximo, depois que a gente terminar a bonequinha aqui, eu vou fazer o Joaninha. Agora eu me empolguei em fazer vídeo, vamos fazer o vídeo aí. Essa tinta está muito ruim. Ela está tipo magosa. Fala aí para mim. Essa tinta é nova. Eu comprei não tem nem um mês. Comenta aí. A senhora de vocês está assim também. Está terrível. Não sei o que aconteceu. A fábrica aqui está... O pessoal já falou que a FLEX está reembolsando, tá? Pessoal. Muito legal da parte da FLEX, né? É difícil quem faz isso, gente. Eu vou colocar de pincel. Vou colocar de pincel. Essa aqui está mais durinha. Essa aqui está mais feita. É melhor. Assim, você vai se adaptando com qual pincel você gosta mais de trabalhar. Não é que você tem que usar esse, aquele pincel. Outro pincel que você já dá para terminar. Uma colega minha que faz a pintura todinha com o mesmo pincel. Tinta, cuidado. No outro lado. No caso aqui, a tinta vira para o rostinho, tá? E o lado limpo fica até o lencinho. Com o som de pincel. Então eu vou colocar suas para asas... E o que eleassa essa costura de pincel. Com difícil nem um�. E que eu queria. Entrevira, a別ora 30 segundos... E deixa os rostosar dizerem, queridão. Aqui! Beleza. Está terminando com os apreços de nele. Depois a gente vai esfumaçar tudo. Estou curiosa, se vocês falam de esfumaçar também. Deixem aí nos comentários como é que vocês falam. Se vai esfumaçar, o que é. Eu conheço o esfumaçar, não sei outra palavra para usar. Vou pegar um pincelzinho maior. O 10 esse. Vamos dar um esfumaçadinho. Como aqui já secou, vou colocar um clareador. Vai. Vamos misturando para não ficar. Vou dar mais uma passadinha aqui, porque aqui é a sombra do laço e puxo para baixo. A pintura é assim. A gente tem que estar conectado com a obra, ver o que é sombra. Como aqui o laço está na frente do lenço, como ele está na frente, ele faz uma sombra. Então, a gente tem que botar a sombra aqui. E é automático. A partir do momento que você faz a sombra aqui embaixo, essa parte salta para frente. O segredo da pintura é só esse, é a sombra e a luz. Eu sou apaixonada por isso. Mesma coisa aqui, vamos passar um pouquinho mais de vinho e vamos puxar para baixo. E a sombra é a sombra do laço. E todo momento que você entender isso, fica bem mais fácil. E depois que eu comecei a fazer rosas, flores, flores tem que entender esse conceito assim de... Não sei se eu consigo falar, de o que é luz e o que é sombra, viu, que sentou? É bem legal. Vamos começar para misturar uma tinta na outra, tá? Vamos começar. Então, a gente acha que ficou em pouco aqui, ficou mais. Eu vou colocar mais um pouquinho. Vamos lá, para este jeito. Vamos fazer o sangue. Vamos fazer o sangue. Agora, a gente vai trabalhar as luzes, tá? Eu costumo usar o palha. Bem pouquinho, tirando o excesso. Você tem que ter noção do piquinho. Ó, aqui é o excesso que eu fiz com a espada. Tem que tirar do excesso que não fica muito, tá? Ó, aqui é o excesso. Olha como já, quando você bota o branco, ele salta para cima, esse é o segredo, vou botar um pouco, aqui é a sombra, aqui é a luz, sempre espalhe, tem que misturar um pouco, não ficar aquela coisa marcada, uma coisa forçada, tudo bem suave, cuidado para não tapar a sombra, agora eu vim com um branco, bem pouquinho de branco, só para dar mais uma acentuada, bem pouquinho mesmo, o branco ele tira o excesso aqui, olha, foi só o sujinho que eu coloquei, não foi muito, deu, agora a gente vai esperar dar uma secadinha, e vamos usar o estêncil, eu vou fazer melhor, eu não vou usar o estêncil, porque para vocês que estão aqui, que estão aprendendo, de repente não tem estêncil, em outra aula eu uso estêncil para vocês verem, mas hoje eu vou ensinar a se virar sem estêncil, que por muito tempo eu fiz isso, porque aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, não tem, eu tive que me virar sem estêncil, então, eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha, deixa eu ver que cor, vou fazer amarelinha, vou fazer o miolinho do lábio branco com amarelo, eu tive que me virar, então, vamos fazer isso hoje, então, para mostrar como dá para pintar sem muita frescura, é para pintar sem estêncil, a gente vai pegar a bundinha dele, e vamos fazer várias bolinhas, uma das outras, depois a gente vai fazer a florzinha. só para mostrar para vocês como dá para fazer e fica legal. vai carimbando, sempre molhando, carimba e molha, tá? essa aqui é o amarelo, amarelo ouro, ó, se quiser deixar assim só com a bolinha, pode se fixar. agora, agora eu vou pegar a bundinha do outro pincel, e uma que nós deixamos essa aqui, e o meu pincel, deixa eu ver, qual o número desse? oito, vou pegar o branco, cuidado para não botar a mão em cima, tá? vamos fazer várias carimbadinhas, o que a gente vai fazer por aqui, ó, cinco pétalas. o que tem que estar molhado, né? o que tem que estar molhado, né? vou mostrar todos os meus segredinhos para vocês, ó. a gente tem que usar a criatividade. a gente, eu principalmente que pode estar pequeno, tem que acabar se virando, né? os meus stencils, até tem uma loja aqui que vende, mas eu encontrei mais em conta pela internet, pode buscar. mas, a gente tem que agradecer essa loja que tem aqui também, porque ela que saca a gente de vez em quando, né? não desmerecendo. vai ficar delicada, vai dar a tinta e volta aqui, ó. olha que grossinha. cuidado para não... segura bem em cima do pincel, para não borrar. e é isso. ah, não! falta o cabelinho meio, peraí. já ia esquecendo. pegou o cabelinho aqui rapidinho. esse vídeo está um pouco longo. sempre lembrando, para você que está assistindo e se inscrever no nosso canal, para estar recebendo as nossas atualizações, os nossos novos vídeos, que a gente ainda vai pintar essa bonequinha toda. assim vocês vão ter aula por inteiro. não vou pegar preto, vou pegar o rústico. vou pegar o rústico. vou pegar o rústico. vou pegar o rústico. vamos fazer o cabelinho rapidinho já. a mesma coisa que eu fiz com preto, vou fazer com rústica. vou molhar, vou botar água aqui, um pouquinho de água. vou pegar a cor rústica, vou fazer aquela papinha. por quê? por que que eu faço isso? tem pessoas... eu já vi vídeos que as pessoas usam... como é que é o nome daquilo? de ruidor? acho que é isso. como eu não tenho nem nunca usei isso, não posso falar porque se é bom ou ruim, porque eu não usei. então, como eu falei para vocês, a gente tem que se virar com o que tem, né? então eu faço isso. fazendo essa capinha, o pincel desliza bem melhor. vai fazendo os cabelinhos dela, vai fazendo os cabelinhos dela, vai fazendo os cabelinhos dela, e dá mais uma preenchidinha. e dá mais uma preenchidinha, vai fazer um cabelinho assim, saindo para o rosto. você usa a sua imaginação, não precisa seguir o risco, bem certinho. eu gosto de pôr identidade assim, né? colocar o que... apesar do risco da nossa querida Bel, fez assim, porque eu sempre mudo um pouquinho das minhas pinturas. fazer um cabelinho aqui, saindo aqui também, dando mais um charlininho nela. e é isso. comenta, fala para quem você gostou, que não gostou. Tô aprendendo, né? Tô aqui aprendendo com vocês, faço com vocês, e é isso. Compartilhe nosso vídeo, deixe o like, e até a próxima.